Pô, esse funk tanquisca é o Dudu, será, mano? Será que é ele? Vamos o Disque, Marquinhos. Bora. Uau, o Dudu mudou o horário de live? Bom, tomo tryhard com o Dudu, mano. Eu vou jogar esse aqui pra ganhar, velho. Então eu vou pegar um fiddle. Fala, Dudu! Salve, Marquinhos! Bom dia! Bom demais! Bom dia, e você? Bom dia! Tô bom, mano. Tô ótimo, velho. Tô aqui... Mano, eu comecei a acordar cedo. Vou começar a estima cedo de volta, Marquinhos. Isso mesmo, meu viado. Ai, ai, caralho! É o cara aqui, mano! Acho que você morreu, mano. Caramba, eu caí todas as partidas hoje contra esse Renek, mano. Todas. Tá lá ou eu vou parar isso? Por que Deus Marquinhos trollei? Trollou mesmo. Ai, mano. Baixou? Flachou e deu. Ai, matei ele e tal. Mas ele não tá aí, vava, não. Mas tem flash isso aí. Você quer flashar? Quero, quero. Dá visão. Olha aí, seu otário! O que é a confiança do Dudu, né, galera? Boa! Boa! Vou baixar esse penal. Oh, será que a gente consegue? O que você acha? Eu acho que dá, hein? Eu também acho que dá. Ah, o Lissi atacou o QZ aqui. Mas ele não acertou. E aí, eu acho que é melhor nem tentar, então. Vamos só bater nesse Lissi, esse parque. Mano, nós mata ele, bombear. Tô sem infer ainda, calma. Agora eu tenho. Se ele vier, ele morre. Vamos lá, paciência. A gente vai ganhar. Salve a rouba, aquele. Vai só saindo, né? Vou atacar o QZ. Ai, caralho. NT, NT, NT. Mas eu não morro não, tá de boa. Morro não, morro não. Vai por cima. Vai com o Lissi me dá chase, tá ligado? Vamos ver. Ele não mata, ele não mata. Ele não tem dano. Que isso? Mas o que aconteceu? Vai, morro que esporra! Deu razão! Batei, 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 batei. Quê? Não, caralho. Trolei, mano. Eu não fiquei andando reto, não. Eu virei dano neles. Tipo, eu aticei eles, tá ligado? Eu falei, tipo, vem, vem, vem. Que merda, quase. Olha que gastou tudo dele, hein? Tá morto, tá morto, tá morto, tá morto. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, isso. Agora é pra cima dele. Pô, mano, não dá tempo de matar ele, Dudu. Pega, 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 pega. Cê acha que dá tempo de matar? Eu tenho um bota. Meu Deus. Quer só sair? Tá volto, tá volto. Eu toco o Qzinho, aí. Tá de bota, tá de bota. Azoi tá aqui, viu? Eu morro, eu morro por você, eu morro por você. Nós dois morreu. Morre nós dois, velho. Pô, que a laca, o Lissi tava aqui, né? Mano, o Dudu é muito folgado, velho. Olha ele jogando, velho. Nossa. Ah, ali não tinha como, não, mano. Não tinha como você matar ele, não, velho. Tá vendo o Lissi ali, ô, Dudu? Roubou meu bruto, tá roubando meu sapo agora. Tá sem ult e sem flash. Roubou tudo, meu, velho. Eu tô fudido. Eu tô indo, eu tô indo, vai matar ele. Seria muito bom. O foda é que ele só sai, né? Nossa, ele ainda quebrou eu no soco, mano. Família, basicamente, esse jogo, nós não ganha mais. Mas a gente vai ganhar ele ainda. Esse que é o mais foda, velho. Viu, ó, o Renekton ali tem tudo na mão. A Zoe tem tudo na mão. O Lissi também, mano. Os caras tá vivendo o sonho. Os caras tá ganhando. Quanto jogo a gente já não virou desse jeito aqui? Tá de novo. Sim, sim. Não, não, já virou o jogo pior, velho. Eu tô sentindo que o Renekton tá na... Ai, mano, que merda. Eu jurei que ia dar tempo de eu pegar isso aqui, velho. Mano, eu acho que eu morri mais aqui. Essa foi sacan... Aqui, vem cá, vem cá, onde que eu tô? Essa foi sacanagem do Lissi, hein, mano. Ai, fudeu. No Renekton, no Renekton mesmo, no Renekton mesmo. Será que dá? Tem ult, ele. Tem ult. Tem ult. Termina o bagulho, termina o bagulho. Bora, 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 termina. Tá sem o quê? Boa. Vou correr pro Renekton, vou correr pro Renekton. Vou correr pro Renekton, vou correr pro Renekton. Eu vou correr pro Renekton, hein. Vou correr pro Renekton. Ele vai te dar e cair, vai te dar e cair. Relaxa, relaxa, relaxa. Eu só quero sair, tá ligado? Eu só quero sair. Tá bom. Cuidado, não, não, não. Peguei um arauto que eu não podia pegar. Fala pra Lachou ali, tá? Tá. Ela do Ignite também. Nossa, o Lessim já tá bot, mano. O cara é onipotente, velho. O Lessim tá de brincadeira, tio? Ele não vai morrer, né, velho? Morre, 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 morre. Ah, tá. Se eu não morrer, eu ia ficar brabo, velho. A cara é completa e eu faço drag. Perfeito. Bom, se eu pegar esse dragão, galera, todo cagado ainda, tá maluco, velho? Nós sabemos jogar atrás, né, mano? Isso é uma doideira. Renekton tá roubando tua top size aqui, tá? Tá, não tem problema, não. Bem tranquilinho. Ela vai insistir ainda, né, nerdola? Ele tem cheiro de nerdola, esse cara. Qual que é o cheiro de nerdola? Bom, pergunta. A parede eu devia sair, viu? Caralho, velho, que aí eu nem muito me matar. Será que eles matam um, pelo menos? Que isso, Dudu? Olha onde os caras buscam nós, mano. Ah, não sei qual que é o cheiro, não, Dudu. Eu falei só por falar. Eu não consigo nem sentir o cheiro do cara no jogo, né? Qual é, Marquinhos? Pelo amor de Deus. Quer vir matar a mid, não, Dudu? Que que você acha? Mano, eu acho que eu vou... Olha o meu posicionamento. Tô indo, tô indo, tô indo. O Renexon vai pegar mais uma wave top, ele vai separ. Ele tá indo pro mid. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Caralho, foi difícil matar o cara, mas matamos. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Agora eu tenho um R, tá ligado? Eu tenho um R, Dudu. Eu tenho um R. Ele tá folgado, hein? Quer dar chase aí? Da moral, agora é o único momento que ele morre. Tô indo, tô indo, tô indo. Esse é o único momento que ele morre, mano. Eu tenho um R. Pra cá, pra cá, pra cá, pra parede, 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 parede. Nossa, ele não percebeu, velho. Morre, porra! Aê, caralho! Milão, mano. E o cara trollou pra caralho, tá? Trollou, ele pediu, ele pediu. E ele vai valer gold de novo, tá ligado? De R, nós matem ele mais uma vez. Bem tranquilo. 100% que eles vão lá e eu não consigo me curar, velho. Vai ter um reneco falando em mim aqui. E a Zoe, né? Caralho, Zoe, muito chato, filho. Olha, ela ainda tá atrás de mim, mano. Flashou, velho. Flashou. Pega aí, Dudu. As Zoe sem flash. Pegue ela, pegue ela. E eles tão fazendo o Baron. Mata ele que é Baron depois, roubar o Baron. Tão lá no Baron, tão lá no Baron. Tão lá, eles demoram. Vamo lá, eu tô me curando um pouco. Não sei se dá tempo. Vamo lá, vamo lá. Pode ir, pode ir. Não dá tempo desse fazer. Não dá tempo, não dá tempo. Pode ir, pode ir. Voltar, Dudu. Utei, 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 utei. Bora, bora, pá. Bora, pá. Bora, pá. Enecco, Enecco, Enecco. Olha eu atrás, olha eu atrás, Edu. Eu morri, então? Eu morri? Não, 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 não. Calma. Se vocês matarem, eu tô em paz. Mata pra caralho, mata pra caralho, mata pra caralho. Tá bom, tá bom. 4x3, ai, ai, esses caras vai perder esse jogo ainda, mano. Eu não tô nem aí, velho. Valeu, Doug. Obrigado pelo sum e pro cebola. Ui, salva eles. Ah, mano, aí eles... Tá de boa, eu voltei útil, eu voltei útil. É até melhor. Deixa eu só curar meu HP aqui. Mano, eu vou ter que entrar aqui, eu vou ter que entrar. Dudu, apertei, 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 Edu. Calma, 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 tô longe. Dei muito dano, dei muito dano, dei muito dano. Caralho, joguei muito. Ah, ele sim, filo da puta. Continua, continua, continua na pegada, continua na pegada. Vai, Dudu! Caralho! Vai, dei filho dele! Ah, eu tô mergando. Deu bom já, pra caralho, velho. Tá bom, tá bom, eles ganham, eles ganham, eles ganham. Tá bom, tá tranquilo, mano. Tá suave, velho. Ih, morreu a Kyle? Simpa. Nossa, tô muito dano. Morreu a cana. Eles zombaram, mas é só puxar o Eve do mid, sem segredo. A Kyle pode ir base tranquila. Olha esse cara aqui, olha esse cara aqui. Esse aqui, ele é um bobo. Esse aqui, ele é um brincante, esse cara. Também é um barulho aqui de otário, velho. Vocês voltam aí, mano. Eu vou pegar o Wave Top lá. É, é, nós só tá ganhando tempo, velho. Tá em paz. Não tem porquê criar algo aqui, velho. Agora, seu folgado. Ele me viu, Dudu. Vou virar nele um dano aqui. Vou virar um dano ali. Tá trolando. É, dei um dano só. Vou pegar a torna. Ó, o Lessie tá aqui, Lessie tá aqui, né, Dudu. Aí, Dudu. Nós joga, nós joga, nós joga. Olha o meu ult, olha o meu ult. Olha o meu ult, olha o meu ult, Dudu. Vamos porra, vamos porra. Vamos porra. Mata eles, estamos morrendo. Mata eles, estamos morrendo, Dudu. Mata eles, estamos morrendo. Mata eles, estamos morrendo. Caralho. Ainda bem que eles estão indo drag em vez de battle, mano. Graças a Deus, mano. O Dean tá aqui, ó. O Dean tá aqui, ó. A cara e sola eles, será? Sola, sola pra caralho. Ela mata a Zoe também, tá sem mano. Tá sem flash a Zoe. Vai dar péssimo, vai dar péssimo. Eu TTP em 3 segundos. Flashou, Scamber? Eu flashei nele também sem querer. Dá pra ir battle, vamos battle. Vamos, 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 vamos. Você vai ter que ir no Lessie, você sabe, né? Consegui dar, Fernand, se morrer. Nice, véi. Ainda bem que o Dean first não ia de base. Eu vou ir no Lessie, Spam, mano. Pode ir até o final nele. É, pra ele não fazer nada aqui não, véi. É, o barulho que os caras tanto queriam é nosso, véi. Será que o Dudu mata geral? Pra caralho, véi. Eu tô indo aí devagar. Ó, onde que eu tô? Calma, calma, traz pra cá, traz pra cá. Ó, na karma, na karma. Ah, você não consegue vir, né? Tá bom, assustamos eles. Ah, eu queria abarretar mais porque não tinha visão aí. Tá suave, tá suave. Tem os olhos. Suave, suave. Vambora, vambora. Pegou lá, pegou lá. Eu dou firdo, eu dou firdo, eu dou firdo, eu dou firdo de ladinho. Ai, quase. Tô aqui, tô aqui, Dudu. Quer virar dano? Quer virar dano ou não tem? Quer virar dano ou não tem? Caralho, a música tá pocando. Vambora, vambora. Vamos entrar, vamos lá. Caralho. Você mata, você mata. Eu acho que você mata. Eu acho que você mata. Vai, Dudu. Vai. Sai, sai, sai. Ai, ai, ai. Vambora. Meu filho. Falei que nós ia ganhar isso aqui, galera. Olha o frag do jogo. Olha o frag do jogo. Tá ótimo. Mano, olha meu ouro aqui, véi. Não, você deve estar poderoso, véi. Pinga aí, não virão. Eu não consigo pingar meu ouro. Aí, agora. O meu tá assim, véi. Falei que nós ia ganhar essa carniça, galera. Os caras é bobo, pô. Os caras é bobo, pô. Fica dando de gostoso, tá ligado? É. Papo reto, que eles ficam pagando de gostoso esse jogo. Quem tá fedado lá, agora ninguém, mano. Ninguém tá fedado lá agora. É nóis que tá fedado. Eu tô full build? É, é. Ninguém lá tá full build. Ninguém lá tá, ó. Nóis tá com muito maior o que os caras. Pra cá, olha aí. Olha onde que eu tô. Ai, o Renek tá atrás de mim. A Renek tá atrás de mim. Calma, calma, calma. Vamo, Dudu. Vamo, Dudu. Abre essa porra. Abre essa porra. Vamo, Dudu. Vamo, Dudu. Vamo, Dudu. Vamo, presenção, presenção, presenção. Vai, Dudu. Eu não tá ali. Alcançar, Dudinho. Alcançar, Dudu. Ih, morri. Tem zônia? Tem zônia? Não, já. É só se tivesse 30. Dá-lê, porra. Caralho, véi. Será que é GG? Eu mandei no all que é GG. Não. Meu Deus. Você vai tomar um tiro na bunda, Dudu. Ó o tiro no cu, ó o tiro. Cuidado. Jogão, hein, galera. Que isso, véi. Big jogo, mano. Nossa, jogaço, véi. Caramba, bem jogado. Caralho, véi. Ganhamos ainda, mano. Bem suave, hein, família. Aquelas crocância máxima. Mandar aquelas crocâncias. Ih, perdemos. Bem tranquilo, né, mano? Essa aqui sem muito segredo, né? Ô, como é que faz uma estatística de ouro? Dá pra ver, Dudu, de quanto de ouro os caras tinham na frente? Ah, visão geral. Mano, olha a vantagem de ouro, o objetivo e a bate. Olha isso aqui, galera. Mano, os caras estavam com 10k de ouro na frente. 10k de ouro, mano. Por muito tempo ficaram. Ficaram com muito tempo, mano. A gente só foi ter vantagem durante os 33 minutos, tá ligado? Quando o jogo acabou, tá ligado? Quando a gente levantou tudo, assistiu a ele, mano. Cê é louco? É... Por isso, rapaziada, nunca desistam. Nunca deem FF. Tentem, tá ligado? Porque é possível, velho. Tentem, tá ligado? 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 Tentem, tá ligado?